O blog Sessão de Copa está diretamente no Cinema Cerezina, onde é uma revista super bacana sobre o filme Perfú. Os filmes têm cartazes de cinema de todo o Brasil. Você ainda vai ver mais uma Sessão Debate e o que faz. E eu estou aqui com todos os meus amigos que têm palácio. Os meus amigos que estão atrás, as criaturas do autorista, as filhas que é o Giovanni. E o filme, ele é a obra de um filme que está muito atual, embora eu não sei o que ele é discutido. E, assim, só que proposta desse filme? Debate e seu professor? A proposta é que o filme possa provocar conversas e debates entre pais e filhos, por exemplo, quando o filme fala de uma série de questões que são muito importantes, são muito contemporâneas. Uma delas é o cyberbullying, essa coisa de ficar provocando, tirando sarro, eventualmente provocando dor psicológica no outro. Isso sempre existiu hoje em dia, isso é muito mais difundido, e os meus amigos participaram de se fazer com todos os smartphones, e depois da conexão. O seu personagem, ele vai ser bastante tímido. O teu personagem, ele é misterioso e está enganando a gente. É uma questão de ele estar nesse momento, mais fechado, mais com ele, mais remontado, da adolescência. O que é o nosso país que é o dolar e o dolar? Você acha que os pais vão conseguir pegar esses esses fundinhos, mas eles não são os produtos? Eu acho que o filme, ele é claro, em seus fundos, ele apresenta os dramas e vídeos dos adolescentes contemporâneos, mas também as dificuldades alimentadas pelos pais, não saber engenhar com os filhos interconectados. Nesse sentido, eu acho que sim, é um filme que todos os pais, quanto os adolescentes, são capazes de acompanhar e de participar da discussão. Bom, esse peixe aqui a gente descobriu que... É a piranha, esse aí, Dani? Não, normal, essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieta, alemão, meu Deus! Cara, como é que isso foi parar no grupo, Tati? Foi você, não foi? O que é? Você ficou com inveja, com ciúme? Fala! Não fiz nada! O Nando tinha esse vídeo com ele? Eu? Você tá maluca? Fala a verdade. Por que você espereu o nosso vídeo no colégio, não? Que letra, essa porra. Queria sumir. Eu eenses, é um prazer receber vocês no cinema, para assistir o que é hoje, gente. Estamos aqui no cinema esterecida, cartaz, três horários diferentes. E, meio vezes, esse filme de surgir, esse assunto atual é muito gratíssimo. Com amigos, família, também o que eu gosto de trazer os amigos. É isso aí. Aparece, eu sei, algo simples, aquilo que eu não sei capaz, e não está esperando vocês. Então é isso, hoje eu fico por aqui com mais um blog Sessão Pipoca e até a próxima. Vamos fazer de novo. De Lourenço. Pá, pô! Não vai ao sol. De Lourenço. Por que não vai ao sol? Bicha, eu tô muito empolgada.